e galera dá uma olhada nessa anúncia aí eu vi o Fusca 39 real falei vou ligar eu tenho interesse nesse aí esse aí não tá é caro não tá é barato bora ver quanto que eu tô pedindo isso aqui a 3900 como é que é eu não sei bora ligar para nós ver pensa galera pensa galera ligar para o cara dia de domingo para incomodar ele bora ligar fio tô nem aí bora é demais nesse Fusca ó e ele é também incrementado assim meio da da Bahia sabe bora ver como é que é fio quanto que é que eu tô pedindo nesse Fusca mesmo tá 39 reais eu quero comprar esse Fusca 39 eu compro vou gastar para trazer um freto mas bora ver o que que dá bora ver roxa bora ver o que que tá tudo aí é tudo bem graças a Deus quem tá falando é junto tá vendendo um Fusca aí por 39 reais e como assim pera aí eu tenho um fumo é um régua não é um Fusca é um régua não eu vi um Fusca assim da cara da Bahia sabe eu sou do Pernambuco mas como é 39.990 rapaz eu vi lá 39 reais aí eu quero comprar agora pelo preço que tá no anúncio rapaz com 39 reais tu não coloca nem gasolina nele para andar rapaz tá livre né deixa eu te falar um negócio você mas tu anunciou de 39 eu quero ele para o 39 que eu acho que não vale mais do que isso mesmo não rapaz vai ó rapaz no domingo hora dessa tá me ligando para desvalorizar meu negócio é 39 ó escuta é 39.990 carro 39 mil Fusca daquele é por causa dos adesivos que cê gastou é não aqueles adesivos lá é você tá com o dinador ele é um pessoal que trabalha o régua e o régua tem um motor 1.300 é a gasolina um cabora 2.000 sonho econômico é ele é o carro eu fiz é meu sonho mas agora eu tô precisando de dinheiro eu anunciei ele por 39.990 não esse daí é certeza esse daí é certeza que a sua mulher mandou você vender ele ou você ama ele demais e não quer vender porque pelo preço desse daí você não quer vender ele não 39.000 não 39.990 faz ele os 39 que tá anunciado lá o reais 39 reais ó rapaz ó você me respeita você me respeita que cê tá me respeitando meu carro vai dar 39 reais com 39 reais eu não comprei nem danoninho para as crianças mais no mercado mas rapaz eu penso eu fiquei interessado demais 39 reais eu ia nele ó mas rapaz rapaz vai 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 olha que ia pegar vai para aquele lugar que é melhor que tu faz rapaz 39 reais 39 reais não existe isso aí não rapaz tá doido é eu não sou louco mas não sou doido assim não viu tu que anunciou é 39 reais não olha aí direito aí se o anúncio tiver 39 reais eu vou vender ele por 39 reais é 39.990 mas 39.000 o fusca da Bahia do Pernambuco é o é o Herbert é o Herbert ele é o Herbert é conversível banco de couro tem a direção do gol rali né fosca conversível e o escapamento esporte faz fogo fosca conversível é o único no Brasil não você cortou o teto dele não é conversível não você cortou o teto na tic tic não foi ah eu cortei eu tive essa ideia e cortei achei bonito então eu tô vendendo porque eu tô precisando mas eu só vejo que foi 39.900 não tô pra dura tu não tem dinheiro pra comprar vamos ver Não, eu tenho os trinta e nove reais Trinta e nove reais Eu vou te xingar de novo Mais uma vez, me respeita Porque meu carro não é trinta e nove reais Rapaz, eu sim Eu tô interessado, mas é pelos trinta e nove Trinta e nove mil e novecentos e noventa Se não for assim, eu vou desligar o telefone Que cor que é os outros? Eu vou desligar o telefone Que é trinta e nove mil e novecentos e noventa Se você não tiver dinheiro pra comprar Não fique me comentando nesse domingo, não Porque eu tô muito cheio de problema Você me ligando aqui, me dando trinta e nove reais no meu carro Ah, rapaz, tá doido, é? Deixa eu te falar um negócio aqui, qual é que é os outros? Que? Outro o quê? Os outros carros que você vai me passar pelos trinta e nove mil Rapaz, é o Helmut É o Helmut convenciu ano 77 É só ele Ele tá aqui na minha frente, tô olhando pra ele aqui Que se você for comprar, eu vou ficar sem ele Rapaz, eu tenho coragem de pagar os trinta e nove Mas trinta e nove o quê? Reais Vai, tomado Olha, vai, vai naquele lugar Vai, vai, vai se foder, viu? Desculpa Mas eu perdi a linha com você Eu vou desligar Não, não dá Não dá pra conversar com você não Você Você é tiração, rapaz Tá me ligando no domingo Pra botar preço Trinta e nove reais Com trinta e nove reais Eu não compro a leite na padaria, não, rapaz Ué, mas é tu que anunciou, eu quero comprar, ué Eu anunciei pro trinta e nove mil novecentos e noventa Não foi pro trinta e nove reais, não, rapaz Você tá retirando eu Mas assim, eu, 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 assim Se você arrepender qualquer coisa Anota meu número Eu pago os trinta e nove reais nele, viu? Vai, tomado seu rabo Eu vou desligar aqui Que eu não quero me esquentar minha cabeça mais, não Desligou na nossa cara, galera Vamos ligar pra ele de outro número, galera Vamos ligar pra ele de novo, peraí Bora ligar pra ele de novo, galera Bora ligar pra ele de novo Alô Ei, é o rapaz Que quer pagar os centenove reais no Fusca Deixa eu te falar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Você quer que eu tenha um ataque do coração aqui? O que que você quer? O que que você quer? Fala pra mim o que que você quer Eu quero comprar o Fusca de trinta e nove reais, ué É trinta e nove Eu sabe o que que eu vou fazer com ele? Uma churrasqueira aqui em casa Deixa eu falar pra Eu vou te processar Porque eu tô com você Se acontecer alguma coisa comigo Porque eu sofro de dor de cabeça Pra essa nota O culpado vai ser você É trinta e nove mil novecentos e novecentos Eu interessei pelo seguinte Deixa eu falar pra você Sermen, só um minutinho Eu interessei porque eu quero fazer Uma churrasqueira aqui em casa, entendeu? E eu queria uma decoração de um Fusca Eu queria uma decoração de um Fusca, entendeu? E eu pensei Trinta e nove real vale a pena Eu fui olhar a churrasqueira mais barata Quinhentos Ah rapaz, tu quer pegar o Tu quer pegar o relógio? Me explica Tu quer fazer uma churrasqueira Dentro de casa Com calma? É, colocar a boquinha dele assim Aí você abre, sabe? Vai ficar massa Não vai não? Mas rapaz, eu tô vendo Que tu tá ficando É maluco mesmo Não tá me ligando Me acabando com a minha saúde Que eu tenho Pra me dar trinta e nove reais Me manda se eu quiser Que eu vou fazer um pincel de trinta e nove reais Que com trinta Tu tá doido É trinta e nove mil Novecentos e noventa Rapaz, você não tá enganado Desse preço, não? Não, eu tô certo Eu já postei Tem umas pessoas me ligando Agora você Eu tô vendo Que tá tudo Trinta e nove reais Num carro com motor Mil e trezentos Conversidos Bando de cor Direção do vão ali Escapamento explosivo Ah, não Mas é assim Anota meu número Você tá entendendo Igual eu disse pra você Qualquer coisa Eu tô tremendo de raiva de você Aqui que você tá colocando Trinta e nove reais no meu carro Olha, eu não posso nem tá chamando Palavra ou não Que eu vou na igreja Mas você tá tirando minha paz Deixa eu te falar Mas é certo mesmo Anota Anota meu número Que eu te liguei Eu te liguei daí Se você Assim Pelo preço que você tá pedindo Você não vai vender tão cedo, né? Se der Se a mulher que pediu pra vender Aí você não tem ama demais do carro Você entendeu? Mas pelo Nada A mulher A mulher O negócio é o seguinte A mulher A hora que ela vê que vender Ela vai chorar mais que eu Que ela também gosta do carro Ela que me deu essa ideia De colocar Ela tá do meu lado aqui também Ouvindo essa conversa Só que ela tá brava com você, viu? Porque três nove reais Ela Com três nove reais A culpa dela Vai dar um chapinho No cabelo dela Que é duro Caramba, Maria Não vai de mim não Calma Mas deixa eu te falar Não se aveste não Se caso quiser o 39 Pode me ligar Tá? Tô online no Pix Não, guarda o seu dinheiro Guarda o seu dinheiro Pra me não te xingar de novo Porque é 39.990 Então tá Amanhã eu te ligo de novo Pra ver se você tem interesse Você me xingar Vou mandar você tomar no cu Então falou então Meu parceiro Não vou ter interesse Não Vai, eu já me xingar Pedi, vai tomar no teu cu Pra lá Desse preço Eu não tenho interesse Desse preço Eu não tenho interesse Não tô doido 39.990, rapaz Até três mil Eu pago nele Se você tiver resolvido Ah, vai Olha, vai naquele lugar lá Eu não vou xingar a sua mãe Não, porque ela não tem culpa não Desligou de novo Galera, deixa o like desse vídeo Se inscreve lá no meu canal Piloto Jacaré Daquele modelo, galera Tamo junto Não deixe de compartilhar Que é geral esse vídeo aí Ele que anunciou errado E a culpa é minha, velho